e tipo assim a família de vocês assistem vocês né e vocês são muito irônicos não sei se a galera percebeu a mãe de vocês se perde vai perguntar você tipo assim filho sei que você tá falando é verdade mano a boa pergunta vai ah não minha mãe entende a zoeira só entende a zoeira isso que eu queria saber se a família entende a zoeira minha mãe entende e meu pai acho que mesmo quando não entendi não ligava tipo assim meu pai era foda-se ele só queria que eu fizesse que o bagulho e foda-se shot que isso aí ele foi sem mim mano e eu gostei do ele tomou sem mim só de ator é um guri ator é os guris não morreu não vou e aquele uísque lá você não quer nem abrir né tá aqui cara se quer tomar os carinho mas minha mãe ela eu acho que ela eu acho que a minha mãe desde sempre ela nunca ligou para essas coisas que tomar uma dose você quer tomar um copo que tomar um um drink na moral um copo é pois que eu tô falando porque aí se for pedir vou pedir para mamar fazer um brinque vocês não tem drink é que eu não quero dar trabalho não é que o drink vai controlando nossa brisa não é tipo pô abaixa a mão bom então isso que eu pensei um isquinha energético e um gelinho de coco para todo mundo ficar feliz ó assim faz dois para eles o bgd mano obrigado obrigado muito obrigado aí ó ele é rajético mano mas a mãe dele sempre ela falou da hora então tu faz essa zoeira que você faz porque ela sempre viu o bagulho como verdade alguma vez alguma vez nunca uma vez que minha mãe encrencou mano já deve ter feito mais de 500 vídeos mas teve um que tipo assim eu era novo rebelde louquinho eu fiz um bagulho meio que zoando jesus tá ligado zona jesus peguei coloquei a skin de jesus no gta e comecei a matar gente comer puta e tipo assim colocar piada em cima disso e aí a minha mãe viu aquilo ficou tipo assim de cara ela falou ela falou altas coisas e ela nem precisou me bater nem nada ela só de falar o que eu tenho que as palavras palavras que nossa mas respeitei a gente pode ter muito respeito em jesus mas respeitei o cara que todo mundo gosta não precisa de respeitar a sua mãe de uma vez que eles falam nesse dia que eu fudei minha mãe demonstrou mesmo de minha mãe tipo não calma aí mano mano tô tentando lembrar cuidado eu tinha o sexual não disse que só você gostando de mãe de mulher é né calma aí o bissexual calma aí o mão branca o mão branca tem um bagulho que aconteceu comigo na escola mano que é tipo assim eu andava tanto com o grupo dos cara nerd para jogar um xadrez tanto com o grupo dos caras que ouviam funk dava rolê e tal porque eu já eu queria perder o bebê tá ligado e os os caras que beijavam eram os caras do rolê né mano e aí eu andava com três cara era três negão ficava ouvindo racionais e aí tipo assim tá ligado que chega aquela parte da música que fala só não eu não sei andar de gpi quebra a banca aí só não pode viajar com a gente tava lá ouvindo a música de boa chegava nessa parte os três em coral juntinho apontando para mim só andar com os mãos branca e eu acho que não é isso é o racismo reverso dessa sociedade mas eu acho que o mão branca não é para branco é uma gíria para mano vai para quem tá de luva pode querer eu acho que é mesmo tá ligado é para o é de novo pra cá mas ela era o mickey maneiro é maior que é para o branco mas não da pessoa que tem a pele não é o que eu acho que ele é isso ele é um pouco de algum bagulho lá quem você não já viu aquele mickey tipo dirigir um bagulho para o que é branco assim como algum bagulho e isso eu acho que eu acho que eu quero que os caras falam do mão branca é esse mickey e aí